E eu quero te convidar nessa noite a dizer ao Espírito Santo que Ele tem liberdade dentro de você Que Ele tem liberdade na sua vida, que Ele tem liberdade na sua casa Convide Ele para morar dentro de você, para Ele ser parte da sua vida, aleluias Oh, aleluias Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou Você pode declarar? Mude as coisas de lugar Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O Teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O Teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Quero te ouvir declarar Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua morada Mude as coisas de lugar De lugar, Senhor Aleluia Tu és maravilhoso, Senhor Tu és maravilhoso, Senhor Só Tu és Deus, ó Pai, em nossas vidas Só Tu és Deus, Senhor Em nossa casa, Deus Aleluia Aleluia, Jesus